Quando eu cheguei no Japão, eu não senti uma conexão como se fosse a minha casa, porque minha casa é o Brasil. Eu acho muito importante a questão da representatividade asiática, porque a gente vive num país que tem uma porcentagem razoável de descendentes de asiáticos, e a gente não vê isso na tela, a gente não vê isso nos livros. Minha mãe, quando eu tinha uns 7 anos de idade, ela perguntou se eu queria fazer balé. E comecei a gostar muito mesmo, assim. Tem muitos, eu diria, preconceitos, assim, sobre várias coisas, né? Eu sou mestiça, eu tenho cabelo cacheado, então eu não quero o que eles esperavam, eu nunca passava em teste nenhum. Aquele padrão, aquele comercial que talasse o pai, a mãe, um casal de filhos, todos brancos, eu acho que esse padrão não representa a realidade. Quando você é exposto às diferenças, é que você percebe que você é diferente. Então aí que eu acho que vem a crise de identidade. Olharem pra mim, olharem pro meu cartão de visitas, mas... como assim você é brasileira? Sou brasileira. A palavra nipo, brasileiro, define bem o que é essa identidade. Você está imerso, né, num ambiente onde você tem duas influências, né, da cultura japonesa e da cultura ocidental, da cultura brasileira. O fato de eu ser mestiço, eu fico parecendo com mais cidadãos do mundo. Brasil é um país muito diversificado, porque há uma grande comunidade de descendentes japoneses que vivem no Brasil desde o início do século XX.